Fala pessoal tudo beleza e tudo legal né tô aqui passando para falar sobre a retomada aí do canal né para quem ainda me acompanha ainda tá lá na minha rede social já viu que eu saí da 08 com o equipe então estarei retomando minha vida aí alguns novos projetos enfim tá então tô avisando que eu vou estar retomando esse canal aqui tá já com o nome alterado eu vou voltar para o nome antigo eu creio que não vale a pena então tá deixando meu nome mesmo e estarei retomando tá creio que a partir da semana que vem eu já tô postando vídeo de algumas duas que eu tenho aqui né estarei fazendo meus vídeos análises em jogos o que a criatividade aí deixa fluir né então a gente vai retomar estarei fazendo um canal paralelo também tá é como esse aqui tá muito tempo parado o YouTube acho que não vai tá entregando muito as notificações ou entregando para novas pessoas os vídeos então vou tá fazendo um canal paralelo que ainda não decidi nome essas coisas enfim mas quando eu decidi vai estar aí na descrição tá todos os vídeos tá deixando e aquele canal que dá um melhor engajamento que dá um um up aí vai ser o canal que eu vou estar usando beleza então só passando para avisar isso que eu não vou parar de gravar vídeos é agradeço as mensagens que recebi eu achei que não ia receber nenhuma mas recebi bastante mensagem né após aí minha saída e cara agradeço de coração mesmo todo mundo que realmente gosta do meu trabalho que foi feito durante todos esses anos né muitas pessoas até querem me ajudar tá tem muita gente tá querendo dar uma força emprestar um pai de luva enfim cara vamos ver como é que as coisas vai acontecer e irá fluir tá beleza então vamos seguindo né luta não acabou ainda não sei como é que vai ser a frequência de vídeos aqui para o canal enfim mas pelo menos tentar toda semana pelo menos postar um vídeo aí para a galera né para mostrar que eu estou retomando o canal que eu estou continuando o canal beleza então agradeço a todos vocês um grande abraço falou fui